Boa noite a todos, sejam bem-vindos à UFMT Portas Abertas. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras da UFMT Portas Abertas com a palestra BNCC e o ensino de filosofia, com o professor doutor Alessio Donizete da Silva, que é formado em filosofia pela UFPR, mestre em filosofia pela UFPR também, e é doutor pela UFBA, na qual estudou a relação entre a filosofia e a literatura. E atualmente é coordenador do mestrado profissional de filosofia pela UFMT, na qual ele é professor também. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio, boa noite a todos. Boa noite a todos, com bastante alegria e também com expectativa que a gente vem conversar com vocês nessa noite, primeiro dia do UFMT Portas Abertas. e eu gostaria de cumprimentar a iniciativa desse projeto, né? Aqueles que tiveram a ideia e levaram avante esse projeto, estão de parabéns. E a ideia que eu trago para vocês hoje, para a gente refletir com o título da palestra, na qual vocês se inscreveram ou se interessaram por ver, é a BNCC e o ensino de filosofia. E o que eu pretendo apresentar para vocês hoje é basicamente uma reflexão sobre a filosofia. Então, imaginando que tivéssemos três tipos de pessoas interessadas nessa palestra, eu poderia dizer, alguém está interessado na BNCC, como um documento, uma parte técnica, uma proposição técnica de divisão de conteúdos e uma proposta de reforma do ensino médio. Alguém pode estar mais interessado em filosofia e ainda um outro poderia estar interessado na junção das duas coisas, que seria o ensino da filosofia, a partir da BNCC, que é um nome estranho, né? Para quem não tem familiaridade, mas a gente vai tratar de refletir sobre isso numa perspectiva bem simples, na verdade, não gostaria de entrar aqui em conteúdos ou em especificidades técnicas dessa questão da BNCC e refletir com vocês, sobretudo, o papel da filosofia, como que a filosofia entra nessa discussão e, principalmente, o que a gente pode esperar da filosofia dessa conjuntura política que trouxe essa reforma do ensino médio. E não só do ensino médio, a base nacional comum, a base que nós chamamos de BNCC, é uma proposta de base comum para todo o ensino e, sobretudo, nos anos de 2012, 2013, começaram a se discutir especificamente os conteúdos do ensino médio e a reforma do ensino médio. E é sobre isso que eu vou começar a tratar com vocês. E eu vou, basicamente, dividir esta conversa, que eu espero que seja uma conversa bastante produtiva, que seja de alguma maneira interessante para todos nós, não seja cansativa. Eu vou dividir isto em, pelo menos, três momentos. Um momento vai ser, o momento mais inicial vai ser uma conversa sobre um pouco o que foi essa discussão que introduziu a BNCC, a nova base comum curricular, e um pouco da discussão política que envolveu esse momento. Muito rápido, eu não quero me demorar nessa parte. Em seguida, eu quero falar um pouco do que interessa, a quem se interessa por filosofia, com relação a esse momento em que a reforma é feita. Aí, para tratar disso, a gente precisa falar um pouco da noção mesmo de filosofia que está em jogo, o que é filosofia. E nesse segundo ponto, o que é filosofia, como pode ser entendida a filosofia, para que ela serve, eu já trago a terceira dimensão da minha fala, que é, junto com as possibilidades que a gente tem de conhecer melhor, e até mesmo de fazer um curso de filosofia, o que isso pode afetar, interferir, intervir no mundo de hoje? Qual é a importância de se falar, de se pensar, de se fazer filosofia no dia de hoje? É mais ou menos isso que eu queria tratar com vocês, e no final, me parece que pela organização, a gente tem aí alguns minutos para, se alguém tiver dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês uma tela, e acho que, espero que vocês já estejam acompanhando, para que a gente não fique perdido naquilo que, principalmente na parte mais conceitual, quando eu for falar de algumas leis, etc. Eu pretendo fazer essa primeira parte bem rápido, embora os filósofos gostem de falar muito, eu não quero falar muito. Então, aqui nessa abertura, com o título, vou falar do título já, eu trago essa epígrafe, que considero muito importante para todo o contexto dessa fala minha aqui hoje. É uma fala de Confúcio, um filósofo chinês, que diz, não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. E isso é basicamente o que representa a filosofia da qual eu vou tratar um pouco aqui hoje. Avançando aqui, eu estou lembrando, na verdade, essa imagem aqui é só para lembrar que, quando a gente fala de filosofia, causa um certo estranhamento, ou às vezes até irritação por parte de gente que tem poder. E aqui, eu até trago números aqui, mas não se preocupe, que eu não vou ficar entrando em detalhes sobre essas leis. Eu quero tratar com vocês de maneira bem rápida, na verdade, recordar para quem acompanhou os últimos anos da política brasileira, vocês vão se lembrar que em 2013, segundo o mandato da presidente Dilma, ou da presidenta Dilma, a gente tinha uma discussão muito acirrada sobre o ensino médio, a discussão da reforma do ensino médio. Então, era tratado assim como o problema do ensino médio como sendo um gargalo, uma espécie de gargalo na educação mundial, mesmo para os países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. E no Brasil, qualquer fase da educação, a gente pode dizer que é gargalo, mas o problema do ensino médio e a necessidade de reforma do ensino médio no Brasil veio no bojo, veio trazido por essa discussão internacional, conduzida pelos países desenvolvidos. Uma vez que o ensino médio, aí a gente, considerando como o mundo todo, o ensino médio em qualquer lugar do mundo, mais ou menos variando de um ano ou mais, contempla essa fase da adolescência, em que os estudantes já alfabetizados, nem sempre isso é verdade, já alfabetizados, vão se preparar para escolher um futuro, escolher uma profissão, ou quem sabe se preparar já para uma profissão, dependendo do tipo de ensino médio que ele faz. Portanto, essa primeira abordagem aqui, da nossa conjuntura, tem que trazer à nossa memória o fato de que nós somos um país atrasado pelos séculos de escravidão que nós sofremos, nós somos vítimas de uma educação pública que nunca recebeu atenção, devido, portanto, o nosso ensino médio sempre foi um grande gargalo. E aqui, no caso, a gente não vai passar estatísticas e números, mas a gente sabe que nessa fase da educação básica é quando há mais desistências, quando as pessoas ingressam no ensino médio. Isso, se não me engano, para não lembrar que em torno de 28%, hoje, atualmente, em torno de 28% dos jovens, meninos e meninas que deveriam estar fazendo o ensino médio não estão. Então, há uma massa que fica fora e aqueles que entram são, muitas vezes, impedidos de concluir e, quando conclui, saem de lá muito mal preparados. Vocês vão ver, logo em seguida, eu vou mostrar um gráfico aqui da avaliação do teste PISA, o teste mundial, em quarenta e poucos países em que o Brasil também sempre participa. Portanto, todos esses problemas da educação em geral desemboca no problema do ensino médio. E todos esses problemas do ensino médio eram discutidos naquele governo, naquele momento, como uma necessidade ou um problema a ser resolvido imediatamente, porque o Brasil, daquele governo e de outros posteriores, tinha uma intenção muito clara de concorrer ou de plentear uma vaga na OCDE, a famosa OCDE, a Organização do Comércio Comercial dos Países Desenvolvidos. O Brasil, com esse desejo de fazer parte da OCDE, se propôs a seguir uma, para resumir aqui, uma determinada cartilha da OCDE, fazendo o dever de casa, que seria reformas administrativas, reformas fiscais, etc., e reformas na educação, visando sempre os interesses do mercado, mesmo que a gente tivesse naquela época com o governo dito de esquerda, as ideias da reforma do ensino médio não foram, portanto, não foram tranquilas, porque havia ainda uma certa pressão de gente mais à esquerda que o governo e para que as reformas não fossem neoliberais ou que não fossem tão influenciadas pelo neoliberalismo. E aconteceu, então, que, depois de muita discussão, se construiu esse projeto aqui, o projeto de lei 6.840 de 2013, que era o projeto da reforma do ensino médio. Bom, não vou entrar em detalhes sobre esse projeto, ali na frente eu faço um resuminho dele, mas o que deve ser destacado é que o projeto, esse projeto aqui de 2013, ele foi muito polêmico, contestado por gente mais à esquerda, mas o governo bancava na época algumas coisas que eram consideradas avanços. Em seguida, aqui vocês podem acompanhar a lei 3.145 de 2017, portanto, depois do golpe, vamos falar o português, claro, não vou falar minhas palavras, o golpe que a Dilma sofreu, o golpe que tinha, na verdade, intenções que vinham já na mesma esteira dessa vontade política de alinhar as nossas políticas públicas, tanto de educação como de outras áreas, com os interesses do mercado, principalmente com aquele objetivo de entrar, de ser aceito na OCDE. E também de 2017, eu vou destacar aqui essa lei, que na verdade é uma emenda constitucional a 95 de 2017, por que que eu vou destacar? Logo na frente eu vou explicar, porque essas três coisas, o projeto de lei não foi aprovado, porque era considerado, pela esquerda, era considerado muito atrasado, e pela direita, muito atrasado, quer dizer, era considerado um retrocesso na educação, e pela direita era considerado muito avançado, muito comunista, socialista, qualquer palavra que vocês queiram usar. Acabou, então, que o projeto de lei não avançou, e o que aconteceu foi, em 2017, a aprovação da lei que traz, então, a base nacional à BNCC. E a emenda constitucional de 2017 que congela os gastos sociais em geral com impacto direto na educação. Aqui vocês têm, não vou me demorar aqui, porque é um gráfico, a gente não deve demorar em gráficos, só para vocês terem uma ideia que, organizado e patrocinado e incentivado pela OCDE, a gente tem o famoso teste PISA, que é o teste de conhecimentos, uma prova que é feita no final do ensino médio. E o Brasil sempre participou desse teste e sempre ocupou as últimas posições. Nesse caso aqui, no ano de 2015, ocupou a antepenúltima posição num grupo de 42. e dois. Portanto, o nosso ensino médio deveria realmente sofrer uma reforma, deveria ser repensado. Ok. Mas, como que ele foi pensado naquela conjuntura? Então, repetindo aqui só o que eu já falei lá atrás, na tela anterior, o PL 6840 tinha, trazia algumas alterações. E eu vou dar rapidamente aqui para vocês terem uma noção de como que, apesar dele não ser um grande avanço, a lei que instituiu de fato a reforma em 2017, já com o governo Temer, foi ainda mais, foi um retrocesso ainda maior em relação a isso. Então, por exemplo, o PL 6840 previa uma jornada de tempo integral, previa a reorganização dos currículos em áreas, como depois aconteceu, mais ou menos, parecido na lei de 2017. e os pontos principais do PL, desse projeto aqui, que não foi, que não avançou, era a universalização em 20 anos, ou seja, todo mundo, inclusive aqueles 28% que ficam fora, universalização do ensino médio em 20 anos, e isso em tempo integral, obviamente, que seria um bom avanço. Depois, proibição do ensino médio noturno, quer dizer, para impedir esse negócio de enganar as pessoas que elas estão aprendendo enquanto dormem na sala ou enquanto precisam trabalhar o dia inteiro e depois estudar à noite, etc. e proibir o ensino médio noturno para aqueles que têm menos de 18 anos. Depois, ampliação da carga horária de ensino médio noturno para 4.200 horas e a organização do currículo em quatro áreas do conhecimento, como a gente vai ver também depois na BNCC. Muito bem, a lei que foi aprovada, a Base Nacional Comum, enfim, a lei 13.415 de 2017, que institui, afinal de contas, a BNCC e a reforma do ensino médio, que vai simplesmente suprimir a maioria das disciplinas, incluindo a filosofia, torna os componentes curriculares, quer dizer, aqueles conteúdos secundários. Usa esse documento, usa uma lógica de redução curricular da carga horária, enquanto o PL previa ampliação da carga horária. Então, você reduz os conteúdos, mas reduz também a carga horária e explicita o caráter neoliberal da proposta, que a gente vai perceber depois pela... quando você combina isso de 2017, a lei 13.415 que institui a BNCC e a emenda constitucional que congela os gastos, o que eles chamam de gastos em educação e eu chamaria de investimentos, a gente vai perceber que não há como você melhorar o ensino médio paralelamente à execução dessa emenda constitucional. ou seja, não tem como você instituir ensino integral, não tem como você aumentar o número de estudantes do ensino médio e principalmente aumentar a qualidade do ensino médio sem gastar mais, entre aspas, sem investir mais. Portanto, a diminuição dos gastos públicos e a melhoria na educação não combina. E era mais ou menos isso, ou é mais ou menos isso que a gente percebe quando analisa a situação. Bom, agora eu quero dar um salto aqui porque o nosso tempo não é eterno, aliás, o tempo não é eterno, é eternidade. Então, veja só, como nós estamos tratando de analisar essa conjuntura, de pensar esse documento, essa proposta para o ensino médio e pensar o próprio ensino médio na perspectiva da filosofia, então a gente tem que lembrar que a filosofia foi uma das disciplinas, entre outras, que foram excluídas como disciplina, como conteúdo específico naquela reforma, ficando por conta dos projetos integradores ou por conta das áreas, a cobertura da área de ciências humanas, por exemplo, onde entraria a filosofia. E isso gerou inclusive desemprego para alguns, para muitos professores que trabalham com essa área de ensino que se formam nessa área. Mas o que eu queria refletir aqui, juntando as duas coisas, juntando a reforma do ensino médio, a lei que institui a BNCC e a problemática que envolve o ensino de filosofia, eu gostaria de refletir, portanto, que o fato de nós estarmos numa conjuntura em que as políticas progressistas, as políticas de inclusão, principalmente na educação, as políticas educacionais que funcionaram nas últimas décadas, logicamente, com aumento do investimento, por exemplo, a partir de 2006, 2007, a reconstrução do ensino técnico e não só técnico, mas do ensino dos IEFs a construção de números centenas, 600, 700 campos dos IEFs aqui no estado do Mato Grosso IFRT ou IEFs em todos os estados brasileiros, é uma pequena amostra de que houve investimentos no ensino médio, inclusive, ensino médio público, e que agora, frente a esse, inclusive com uma certa, só lembrando como um detalhe, mas um detalhe importante, houve investimento, houve qualificação, houve resultado, quando a gente faz, naquele mesmo teste que eu mostrei para vocês, que o Brasil é 42º, quando você faz o teste do ensino médio, aquele mesmo PISA, quando você faz o ensino, o teste do ensino médio, apenas com alunos dos IEFs, a gente tem o Brasil em oitavo lugar, portanto, alguém pode me dizer, não, mas os IEFs tem seleção, etc, é verdade, tem seleção, mas é um exemplo de ensino médio público, de qualidade, que funciona e dá resultado, a gente teve essa experiência, com investimento, em infraestrutura e na qualidade, com a BNCC, com a retirada das disciplinas e, sobretudo, da filosofia, a gente pode pensar que, não só a filosofia, mas que as ciências humanas, de um modo geral, sofreram nessas últimas guinadas, golpes, etc, que a política brasileira sofreu, inclusive com perseguição e com difamação, como vocês têm acompanhado, então, é importante que a gente pense, eu queria que vocês fizessem um esforço para colocar no mesmo campo de reflexão essas duas coisas, a conjuntura política com a reforma, que traz a nova base nacional, e, ao mesmo tempo, politicamente falando, a diminuição do valor das ciências humanas e, porque nos interessa aqui, vamos falar diretamente da diminuição do valor da filosofia. Portanto, a gente pode perguntar com essa segunda pergunta que está aqui na nossa tela, a gente poderia perguntar nessa conjuntura quem tem medo da filosofia? Por que a filosofia entra e sai do currículo? Por que não é agora só na BNCC que eu queria lembrar vocês que o ensino de filosofia é historicamente no Brasil, desde que o ensino jesuíta, o ensino católico, jesuíta de filosofia, acabou no século XIX, na primeira metade do século XIX, de lá pra cá, o ensino de filosofia sofre uma intermitência, aquela intermitência de vagalume, hora está, hora não está, hora está acesa, hora está apagada. E vocês podem procurar, não vou ficar dando datas aqui, mas vocês podem procurar, historicamente vocês vão descobrir que normalmente quando o ensino de filosofia é frequente e é aceito e avança no país, coincidentemente a gente está vivendo períodos de democracia. E quando o ensino de filosofia é proibido ou mesmo é perseguido ou mesmo proibido, como por exemplo em 71 e recentemente, a gente está vivendo períodos em que a democracia e a liberdade de expressão estão ameaçados. Ora, não precisa pensar muito para concluir o óbvio. A filosofia, embora não necessariamente, não precisa ser assim, filosofia também tem filosofias conservadoras, filosofias autoritárias, etc., mas a filosofia, como ela é conhecida ou como ela está no imaginário, inclusive dos tiranos, ela representa uma certa ameaça. Então, cabe perguntar, aquela pergunta que eu destaquei, quem tem medo da filosofia, por que a filosofia tem historicamente tanta dificuldade de se preservar como disciplina obrigatória? Inclusive, a última vez que a filosofia voltou a ser obrigatória foi em 2008, portanto, ela entrou em 2008, saiu em 2016 e 2017. Isso não quer dizer que porque não tem o nome lá a filosofia, a gente não possa fazer filosofia, que essa é a última parte que eu vou falar para vocês. Mas cabe perguntar e até mesmo a gente redimensionar e revalorizar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente se interessa, que é a filosofia. passando adiante, aqui tem uma ilustração disso que eu acabei de falar, o famoso quadro, eu encontrei essa imagem aqui muito interessante, encontrei muita ressonância com aquilo que eu estava pensando, estava falando, o famoso quadro O Grito, galera aqui, é curioso porque galera, a gente usa essa gíria aqui no português brasileiro, mas galera originalmente é uma embarcação, uma embarcação de guerra, inclusive. Então, é um pouco isso que a filosofia sempre sofreu em termos de confronto com o autoritarismo, com o totalitarismo, com a tirania. E passando dessa imagem para frente, que eu quero lembrar que hoje, hoje, hoje mesmo, 2021, a gente está vivendo talvez um dos períodos mais trevosos e tenebrosos da história do Brasil, não vou ficar aqui lembrando a tristeza que todos nós estamos sentindo por tantos mortos, tantas barbaridades e tanta irresponsabilidade das nossas autoridades, todo mundo sabe, no campo da saúde, no campo da liberdade de expressão, todo dia a gente recebe ameaças. Agora há pouco eu vi o presidente da república mandando uma repórter pela boca de novo, sei lá quantas vezes. Então, eu quero passar para a segunda, para a outra parte, lembrando que nós temos um pano de fundo para discutir o ensino médio, que é o avanço das forças autoritárias, o avanço da tirania no nosso país, vamos usar essa palavra, tirania, e ao mesmo tempo eu que faço, que estudo, que venho da filosofia há vinte e tantos anos, posso dizer que, com toda certeza, que nunca foi diferente para a filosofia, para aqueles que fazem uma boa filosofia, que querem a reflexão, que querem a busca da liberdade de conhecer, liberdade de buscar, o conhecimento. Portanto, a gente está no momento de fazer filosofia, mais do que nunca. Quanto mais a filosofia parece excluída ou reprimida, mais é a hora de fazer filosofia. Mas o que é? Eu coloquei essa pergunta aqui e vou passar também rápido por essa parte aqui, porque o que é filosofia eu não sei responder. Inclusive, eu não coloquei nem a interrogação ali para vocês não pensarem que eu fosse responder objetivamente o que é filosofia. Lá no final, eu vou dar uma ideia, eu espero chegar ao final, para dar uma ideia para vocês do que mais ou menos a gente poderia imaginar que seja filosofia. Mas o que eu quero destacar, retomando a parte anterior que eu falei, é que vale a pena fazer filosofia, principalmente quando querem que a gente não faça filosofia. Vale a pena refletir sobre a realidade, sobre as coisas, sobre o porquê das coisas, mais ainda quando não querem que a gente faça isso. Então, vale a pena lutar para que os nossos adolescentes, nossas crianças tenham acesso ao pensamento lógico, ao pensamento reflexivo, ao pensamento crítico, que aprendam a questionar a realidade para que a gente não caia a cada período de tempo nesse mesmo engordo da fake news, da enganação e etc. Vale a pena fazer filosofia, embora eu não saiba direito o que é filosofia. Para dar uma resposta objetiva, muitos filósofos escreveram livros inteiros de 300 páginas. Mas a gente pode arriscar algumas coisas. Vamos chamar de filosofia uma espécie de cosmovisão. Cosmovisão quer dizer filosofia poderia ser o modo como eu vejo o mundo, a minha visão de mundo. Nesse sentido, a filosofia então seria um método, uma forma, uma forma de ver, de conceber. Nesse sentido da cosmovisão, portanto, há várias tradições no mundo que a gente poderia chamar de cosmovisões diferentes ou, se quisermos, de filosofias. Por exemplo, a grande tradição indiana, tradição chinesa, acabei no começo já citando um filósofo chinês, para você ter uma ideia do tempo, era perto do ano 400 a.C., mais ou menos no período em que a filosofia grega aflora. Então, são várias tradições. Não podemos limitar a sabedoria humana. A filosofia também, para alguns, ela tem, já pensando no caráter mais objetivo, a filosofia é um cânon, um conjunto de textos, um conjunto de pensamentos que foram sistematizados ou não, que foram mantidos em tradição, e isso se encontra na sua própria história, como, por exemplo, na tradição ocidental. Filosofia também pode ser um texto, um conjunto de textos filosóficos que compõem uma filosofia. Mas, na nossa tradição, e é preciso dizer que o FMT oferece um curso de filosofia, e é em partes também por isso e para isso que a gente está refletindo aqui nesta noite, porque o FMT, além da filosofia, tem inúmeros outros cursos, mas eu estou aqui falando em nome da filosofia, é importantíssimo que a gente tenha aqui o curso de filosofia, ela oferece essa oportunidade para quem quer adentrar-se a esse mundo do pensamento, o mundo da reflexão crítica. E a filosofia da UFMT é um curso acadêmico, portanto, e segue uma tradição, nós fomos colonizados pelos europeus, somos ainda em parte colonizados, temos que admitir isso, não só pelos europeus, e consequentemente foi trazida para cá uma tradição filosófica, uma tradição da academia, e nessa tradição a gente aprendeu que a filosofia é grega, greco, latino, europeia, e ela tem um significado específico, o nome filosofia, filosofia, que seria amizade com a sabedoria. Então, é muito simples, diversas tradições, muitas cosmovisões, e em todas elas haviam sabedorias. Bom, muitas sabedorias diferentes, muitos sábios, Confúcio, por exemplo, então, amizade com a sabedoria não é especificidade da Grécia, especificidade da Grécia é a filosofia tal e qual se concebeu e se projetou para o futuro e se constituiu historicamente. Filosofia greco, latino, europeia, americana, e etc. Amizade com a sabedoria pode haver em qualquer lugar, inclusive onde nunca se ouviu falar em filosofia. Bom, na tradição que nós seguimos, também vou ser bem breve aqui, porque são conteúdos para cinco, seis palestras diferentes, mas na tradição greco, latina, na tradição grega, especificamente, que os europeus trataram de reciclar, reestudar e transmitir a nós via colonização, a gente pode encontrar talvez a base daquilo que se faz na academia brasileira e portanto a maior ênfase na filosofia que se faz na UFMT. A tradição grega nos remete ou nos leva a pensar que a filosofia como sabedoria ou como amizade com a sabedoria ela se diferencia das tradições religiosas, das tradições míticas, das tradições que cultivam a superstição e começa então a partir para ficar na tradição grega, a partir do século 6, 5 antes de Cristo a se constituir como uma espécie de questionamento e reflexão crítica sobre o mundo real. E o mundo real a gente pode colocar aqui na nossa tradição ocidental três linhas que se iniciam na Grécia e que permanecem de alguma forma, que vão se diversificando e vão se multiplicando ao longo do tempo e são três correntes digamos assim sobre as quais a gente pode ainda hoje se debruçar e pensar e construir ideias e propor transformações e etc. Diferentemente eu falei a palavra transformação e me lembrei diferentemente do conteúdo que vocês vão encontrar por exemplo quando quando se fala das ciências humanas e da filosofia ou melhor do ensino das ciências humanas no ensino médio na BMCC vocês vão encontrar inúmeras vezes o ensino religioso a referência ao ensino religioso e pouquíssimas vezes o ensino a menção a filosofia como ou o ensino da filosofia portanto a própria BMCC representa um pouco daquilo que eu estava relembrando antes da nossa conjuntura política que é representa um retrocesso em alguns pequenos avanços que a gente tinha tido ou seja a nossa conjuntura política econômica política que influencia diretamente na educação tem hoje com grandes forças o pensamento religioso por mais que ele não seja oficial o pensamento militar e às vezes ele é oficial há escolas militares também então contraditoriamente a isso desde cinco séculos de Cristo a gente tem essas três perspectivas por exemplo Parmênides que depois vai ser adotado de signo Platão que tem aquela abordagem conhecida da realidade que é mais ou menos o seguinte é um sistema que pensa a realidade como algo que você pode buscar e encontrar seus fundamentos e seus fundamentos estão na verdade a verdade estão no ser a busca do ser seria possível porque existe o ser que não muda todas as coisas que mudam são inferiores e na dialética platônica traduzida de Parmênides a gente vai encontrar isso então o que é o mundo verdadeiro o mundo do ser aquele que eu posso a partir dele produzir conhecimento porque se eu produzo conhecimento do que muda amanhã já não é conhecimento mais então essa tradição que ficou conhecida como a tradição idealista dos mundos platônicos depois cristã vem de Parmênides Heráclito representa uma outra perspectiva a busca do conhecimento a busca da verdade no Heráclito já é um pouco mais complicado porque Heráclito diz o que a gente tem mesmo não é o ser é a aparência o que a gente chama eu estou chamando aqui de devir portanto a busca do verdadeiro a busca do conhecimento ela tem que ser pautada pela noção de que as coisas mudam a todo momento o que existe na verdade é um dever e não o seu essa tradição também permanece eu não vou entrar em detalhes aqui porque não temos tempo e ao mesmo tempo naquela tradição grega ainda ao mesmo tempo quer dizer contemporaneamente um pouquinho depois ali a gente vai ter o Demócrito na sua escola que a gente chama de atomista ou os atomistas que tentam na verdade fazer uma espécie de junção dessas duas perspectivas como é que eu posso buscar o conhecimento verdadeiro nem Parmênia está certo nem Heráclito Demócrito acha que os dois podem estar certos porque há aquilo que a gente chama de imutável que é o átomo o átomo a menor partícula da matéria aquilo que não muda ele só se modifica ele se transforma em outra coisa os átomos se juntam se espalham se juntam se espalham e a gente tem aí uma escola bastante digamos assim materialista diferentemente da escola de Platão bom a filosofia que nós fazemos avançando aqui para a caverna de Platão a filosofia que nós fazemos no ocidente segue mais ou menos essas três correntes e as três podem ser encontradas ou podem ser motivos de reflexão para qualquer pessoa que comece a pensar e não queira respostas prontas e não queira seguir as superstições da avó do bisavô embora os conhecimentos do bisavô e da avó sejam importantes mas para buscar a transformação o conhecimento e a transformação da realidade e o avanço para a produção de ciência e produção de sistemas confiáveis de conhecimento a gente precisa compreender a realidade como que a realidade funciona e eu vou já partindo para a conclusão aqui da minha da minha palestra porque segundo me disseram a gente tem aí uns espaços uns minutos para se alguém tiver alguma dúvida para perguntas aqui nessa imagem é talvez a imagem mais conhecida da filosofia grega a caverna de platão ou a alegoria da caverna o mito da caverna ou vocês veem aqui a população a galera a gente nós e aqui um fogo aqui tem um muro que me separa dessa realidade o fogo projeta a sua luz a luz projeta a sombra aqui e essas pessoas acham que essa aqui é a realidade Platão ensinou que o filósofo é aquele que conseguiu entender que isso que não era a realidade isso que era falso e que saiu conseguiu sair daqui e ir para a luz e refletir com os seus conterrâneos e com irmãos de alienação refletir sobre a verdade sobre o conhecimento verdadeiro isso é o que o Platão dizia por que que é uma alegoria por que que é um mito porque a gente pode avançar por exemplo para isso daqui e com isso daqui eu vou encerrar porque eu preciso passar para para a monitoria para ver a sequência mas com isso aqui eu vou encerrar por que? porque toda toda a filosofia toda a tradição da filosofia conforme nós falamos é uma de um jeito ou de outro mal ou bem mais avançado ou menos avançado está sempre tentando entender como a realidade funciona o que é real e o que é apenas ilusão o que é apenas alienação o que é apenas fake news poderíamos dizer essa imagem aqui que é do Maurício de Souza ela é um pouco antiga porque hoje a gente poderia substituir a televisão pelas telas e números dos celulares por todas as possibilidades de imagem que a gente tem mas isso aqui acho que ilustra bem ele brincou com a a caverna do Platão porque hoje nós estamos ainda no mesmo talvez até pior do que aqueles homens imaginados por Platão porque hoje mais do que nunca a gente não sabe o que é o que é verdade o que é pós-verdade o que é fake news o que é notícia verdadeira o mundo precisa mais do que nunca da filosofia nós estamos todos os dias ouvindo notícias vendo comentários sobre isso há muitas questões ou as questões filosóficas nunca são respondidas objetivamente quem faz isso é a ciência as questões filosóficas nunca são respondidas definitivamente quem faz isso é a religião e oferece os dogmas para você crer mas a gente vê que o mundo segue em frente sem que essas respostas sejam suficientes para organizar a sociedade portanto a filosofia como eu defendo sem que eu precise negar as outras dimensões ela é absolutamente necessária principalmente no mundo de hoje em que a verdade está suspensa no ar a gente vive mais de fake news a gente vive mais daquilo que alguns começaram a chamar de pós-verdade quer dizer a gente não sabe mais o que é verdadeiro o que não é verdadeiro a gente não sabe se a tecnologia vai nos dominar se a gente vai acabar dominando a tecnologia a gente não sabe se a inteligência artificial vai suplantar o humano a gente não sabe se o humano vai permanecer se a gente vai se tornar super humano a gente não sabe e porque não sabe a gente precisa fazer filosofia e por isso mais do que nunca quem trabalha com ensino médio quem está fazendo ensino médio eu teria que dizer duas coisas mesmo que não tenha disciplina e por que não tenha disciplina a filosofia se tornou ainda mais necessária é preciso que a gente que gosta que acredita na filosofia que lute com todas as forças para que ela esteja presente de alguma maneira de uma maneira ou de outra e aos adolescentes a quem está fazendo ensino médio é a última coisa pensem um pouco sobre isso reflitam sobre o que nós falamos conversamos e a UFMT está aqui com o seu curso de filosofia oferecendo grandes profissionais grandes pesquisadores temos aqui dois mestrados em filosofia e as portas estão abertas muito obrigado professor pela palestra foi um excelente conhecimento e um grande privilégio te ouvir falando o senhor é bastante renomado na sociedade mestre doutor foi um prazer te ouvir te conhecer não houveram perguntas ao decorrer da palestra mas fica aqui o nosso agradecimento pelo serviço prestado aqui nessa noite legal eu que agradeço a vocês e espero que em outras oportunidades a gente possa colaborar quando for possível tá obrigado professor boa noite boa noite boa noite a todos boa noite pessoal vamos encerrar então essa live obrigado